Se for pra me dizer o que eu não quero ouvir Melhor que o silêncio fale por nós dois Já chega outra noite ter que discutir Jogar a conversa fora e arrepender depois Prefiro atitudes é você ou eu De nós tem um que vai e o outro ficará Será muito difícil saber quem perdeu Só no final de tudo o tempo dirá Vai bater desespero Vai bater saudade Vai bater a vontade de fazer amor Amor de verdade Vai bater muita solidão Na ausência um sorriso O que você precisa eu também preciso Casal sem juízo Prefiro atitudes é você ou eu De nós tem um que vai e o outro ficará Será muito difícil saber quem perdeu Só no final de tudo o tempo dirá Vai bater desespero Vai bater desespero Vai bater saudade Vai bater a vontade de fazer amor Amor de verdade Vai bater a vontade de fazer amor Vai bater muita solidão Vai bater muita solidão Na ausência um sorriso O que você precisa eu também preciso Casal sem juízo O que você precisa eu também preciso Casal sem juízo Aos anos um sorriso 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 Obrigado.